A Benedito Calixto, a praça, que foi o point da minha adolescência hippie. Todo sábado a gente ia na Benedito Calixto, eu e minhas amigas, e hoje eu moro do lado da Benedito. Eu adoro aquele miolo e ainda por cima, além de ter as lojinhas, os berenguendens pra gente comprar, tem um miolinho onde tem comidas deliciosas, acarajé, o único lugar que eu vou comer acarajé em São Paulo, mas não tem caruru, e tem sempre um grupo de música tocando ali, instrumental. O tradicional era ter um grupo de choro, e por isso também eu escolhi esse lugar, porque sempre que eu passava por ali, eu lembrava do meu avô, que é chorão. Eu falo, é, mas aí já tá no céu, né, então minha saudade não tem fim. E sempre eu passava e parava pra ver, e sempre tinha algum músico amigo do meu avô tocando ali. Meu avô mesmo nunca tocou, mas ele era bem desse time dos chorões de São Paulo, e muito conhecido no meio dos músicos. E, pra mim, o miolo da Praça Benedito Calixto tem esse som de choro e tem a memória do meu avô. E me lembro muito da minha infância das rodas no quintal de casa, na casa da minha avó. Hoje eu morar ali perto, pra mim, é uma relíquia eu poder passar e assistir e comer um acarajé. E aí